De volta com o RJ Record e vamos direto para o ginásio da Universidade de Izecens, em Campos dos Goitacazes, onde acontece, né, a taça vôlei da Record, Grécia Ferreira. Muito bem, Alexandre, o primeiro set você acompanhou, todo mundo aí, o RJ Record mostrou ao vivo a vitória do Izecens por 25 a 19. Nós estamos agora no segundo set, foi uma paradinha de tempo pedida pelo treinador Rodrigo Rios do Izecens e agora está sendo retomado, está 12 a 7 o segundo set deste primeiro jogo entre o Izecens e o Black Rocks. Inclusive um jogo muito disputado, com várias pedidas de tempo e aonde a equipe do Black Rocks de Itaperuna chegou a estar vencendo com seis pontos de vantagem. O público aumentou consideravelmente, a gente vê pela arquibancada o número de torcedores, há uma expectativa que lote daqui a pouco, porque vem aí o Flamengo já já contra a equipe do Capixaba, que é o atual campeão. E a disputa é muito acirrada, não dá para saber, a equipe do Black Rocks está tentando levar o jogo para o terceiro set, porque são três setes. Claro que se o Izecens vencer o segundo set, para por 2 a 0 e aí termina. Neste momento tem um atleta do Black Rocks caído na quadra, não é nada de grave, é apenas em relação ao jeito que ele caiu, camisa número 3, está tendo atendimento médico neste momento. E aí deu uma paradinha, preocupação de todos, né, com essa situação, mas foi em relação à forma como ele caiu na quadra. E neste momento aí o jogo está 14 a 7, com vitória de 1 7 a 0 para a equipe do Izecens, Alexandre. Ok, está certo. Grande Ferreira ao vivo do ginásio do Izecens, imagens do Roberto Nascimento. Daqui a pouquinho tem mais, tem Flamengo e também contra o Capixaba, que jogão. E pior que bancada, como é que está? Está enchendo, mas tem espaço para você e sua família. Compareça o ginásio do Izecens em Campos dos Goitacazes.